Oi gente! Bom, hoje eu vou fazer com vocês um ovo de micro-ondas sem gordura, sem ressentimentos. Olá! Bom, hoje eu vim com mais uma receita pra vocês. E essa receita é super fácil e fica muito gostosa também. Nós vamos fazer o famoso micro-ondas de ovo. Um grande ovo de micro-ondas. E eu vou estar utilizando essa forminha aqui, da China. Eu vou estar usando junto com vocês pra poder mostrar. Ela vem nessa embalagem, gente, que custou R$ 3,99, super baratinho. Olha assim, não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. E ela tem duas formas de fazer. Ou ela tem a forma de fazer dois ovos bem redondinhos, ou tem a parte de fazer omelete. Tem alguns que tem algum formato de estrela, coração, enfim, mas o meu é bem comum. Então, pra gente fazer, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Vem comigo! Bom, pra começar, nós vamos precisar da forminha, né, como eu falei. Nós vamos precisar de exatamente dois ovos. Eu vou estar fazendo pra vocês nessa primeira receita. No caso, nessa primeira parte, esses dois redondinhos aqui. Então, eu vou usar um ovo para cada buraquinho. Eu vou estar usando também cebola. Você pode botar cebola, presunto, queijo, o que você quiser. Eu vou estar usando só cebola raladinha. Eu piquei um pouquinho, ralei um pouquinho, porque eu gosto bastante. Eu também amo orégano. Não podemos esquecer do sal, né. Se você quiser botar sazão ou algo parecido, você pode usar sua criatividade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos estar quebrando os ovos. E vamos estar colocando na forminha. A dica que eu vou dar pra vocês é que se por acaso o seu ovo sair assim, remexido, não tem importância. Ele também fica muito gostoso. E se ele por acaso sair assim, bem redondinho, pro seu ovo não estourar, você pode estar dando uma pequena perfurada nele. Então, você pode estar utilizando um garfo ou alguma coisa. Ou você pode estar utilizando um palito de churrasco ou de dente pra que ele não estoure dentro do seu microondas. Aí você vai colocar a sua cebola ou o que você quiser misturar. Vou misturar nisso. Aí você vai colocar o seu orégano. E vai colocar o sal a gosto. Agora é super fácil. É só você fechar, travar bem e levar ao microondas. Na embalagem diz que é pra você colocar exatamente um minuto. Então, é um minuto que eu vou estar utilizando. E vamos aguardar. Bom gente, acabou de apitar. Então, nós vamos ver como ficou o nosso delicioso e maravilhoso ovo sem gordura e super saudável. E tcharam! E aí gente, nosso ovo ficou pronto. Olha que delícia. Tá super cheiroso. Ficou bastante orégano e cebola. Agora nós vamos desenformar. Esse daqui ficou com uma cara meio engraçada. Mas ele ficou super amarelinho. Foi aquele que eu mexi bastante. E esse daqui ficou bem mais redondinho e mais bonitinho. E foi aquele que eu só dei uma estouradinha na gema pra que ele não estourasse dentro do microondas. E ficou exatamente assim, ó. Super macio. Normal. E essa é a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de comentar aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos e faça. Porque realmente fica uma delícia. E aqui eu também mostro pra vocês o arroz que eu fiz de microondas. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você estar clicando e verificando como que foi feito esse arroz. Ele fica também super saudável porque não tem gordura, não tem óleo, nada pra poder fritar. E ficou assim, super soltinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.